Salve galera, hoje vamos falar do Agüero que dançou mais os fãs, mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. Essa atacante Sérgio Coagüero entreteve pequenos torcedores na Copa do Mundo do Catar. O argentino de 34 anos, que anunciou a aposentadoria do futebol em dezembro passado após sofrer problemas cardíacos, foi intimidado por crianças e mostrou estar em dia com seus passos de dança, com um vídeo circulando nas redes sociais mostrando um grupo de sete crianças, abordando o argentino em um shopping em Doha. O ex-jogador é abraçado por jovens torcedores que começam a dançar ao seu redor. Ele então pisa na onda e mostra todo o seu swing, caindo no chão e levando os espectadores ao delírio. Veja o vídeo. E aí E aí E aí O que vocês acharam do Agüero dança mais os fãs? Deixe sua opinião nos comentários e até mais!